Vem lá, vem lá, vem lá Vem lá, vem lá Vem lá, vem lá Vem lá, vem lá Vem lá, tia Vem lá, tia Cuidado, hein Cuidado, cuidado Fecha isso aí, isso aí Fecha isso aí Quando tiver oportunidade, você vai pra cima, hein Cuidado que ele vai no pé, hein Cuidado, não Não abre esse Esse negócio não, hein Tia Vai defender e vai pra cima, hein Se você tiver vontade, vai pra cima Vai pra cima Se você tiver vontade, vai pra cima Vai pra cima Vai pra cima dele E Cristiano Inic knapp, vai pra cima Comprir Seлена E Cristiana De Nicola Pespa No Que Obrigado. Stay here, I'll come back. Ele vai querer correr parte de cima da casa. Ele vai querer pesquisar. Eu vou ter a Brown Belt Division. Sobrei que é com o Leg Locks, ele tem. Agora, Thiago, você já sabe que ele vale perto, que esperto. Tenta ir pra cima. Thiago, Thiago, tenta ir pra cima dele. Não põe na guarda, não. Vai pra cima, hein? Vai pra cima dele. Não põe na guarda, não. Põe na guarda, não, Beck. Vai pra cima dele agora. Anan Onale Bil Não põe na guarda, não põe na guarda, não põe na guarda. Não eis em maas de guarda! Viver HНАЯ Calma, Thiago! Pega o braço dele e tenta fazer o violino Thiago, vamos esgrimar ele, Thiago. Trabalha para esgrimar Trabalha para esgrimar Trabalha para esgrimar, Thiago Trabalha para esgrimar, Thiago Trabalha para esgrimar, Thiago Trabalha para esgrimar Aê, 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 aê. Isso aí, Thiago. Não laiga esses esgrimas não Isso aí É por aí Tem no mestre de atacar e cala a mão Tem no mestre de atacar e cala a mão Deixa o braço lá de novo, Thiago. Esgrima de novo Isso, tá indo bem, indo bem Tá indo bem O problema é dele Ele que você tá atacando, ele tá amarrando Continua, continua O que é isso? Isso, Thiago Vamos embora, vamos escalar Vamos escalar, vamos escalar a perna Escala, escala, escala Escala Oh, tu vai ficar lá, né? Ah, ok Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não.